E eu vou ensinar a tua pecado no teu remolado Minha luz de chá, meu amor, meu chá de cama meitado Eu tô na minha casa, eu vou te dar um chá meitado Eu tô na minha casa, eu vou te dar um chá meitado E toma, toma, vai pro barco E toma, toma, vai pro barco E eu tô no meu barco E toma, toma, vai pro barco E toma, toma, vai pro barco E me dá de nada E toma, toma, vai pro barco E toma, toma, vai pro barco E eu tô na minha casa, eu vou te dar um chá meitado E eu tô na minha casa, eu vou te dar um chá meitado E toma, toma, vai pro barco E eu tô no meu barco E toma, toma, vai pro barco E eu tô no meu barco E toma, toma, vai pro barco E toma, toma, vai pro barco E me dá de nada E toma, toma, vai pro barco E toma, toma, vai pro barco E toma, toma, vai pro barco Tchau, tchau, tchau